Deixa eu contar só um episódio final do meu pai. Quando eu já estava deitado, já não podia caminhar, já estava na fase final da vida dele. Então a gente todo dia ia conversar um pouquinho com ele, batia o papo, ele fazia a mesma pergunta, como é que vai indo? Como é que vai jato? Como é que vai fundação, né? Aí ele uma hora falou assim, puxa, por que será que deu tudo certo? A família, toda a família está bem, a fundação está bem, a empresa está bem. Por que será que deu tudo certo? Mas ele não fez essa pergunta para perguntar. Foi uma forma de perceber que algo especial aconteceu na vida dele e que Deus permitiu que ele tivesse sucesso em toda essa área. Então esse é o finalzinho da vida dele, né? Eu acho que é muito importante esse aspecto também espiritual.